E aí, se ele tá com a cabeça preparada... Isso, tá com a cabeça pra baixo... Aí, ele entrou... O corpo começa a expelir, assim, tem músculos que começam a empurrar... Isso, o útero... O lance da dilatação, o que é a dilatação? Dilatação é a dilatação do colo do útero. Ele dilata por quê? Porque a cabeça tá forçando... Ah, é a cabeça que tá forçando. É a cabeça que tá forçando. Então, você tem a contração uterina, que tá empurrando ele pra baixo... A cabeça, a força e essa dilatação do colo que dói demais. É isso que dói? Isso é que dói. Isso é que dói. É um músculo, mas é um... Ele não é feito de músculo, porque senão ele não conseguiria dilatar. Então, ele é feito de um material, de um colágeno, que ele consegue ter uma dilatação. O problema é que, às vezes, esse colo do útero, ele tem mais ou menos uns 3 centímetros, 4 centímetros... E ele não consegue segurar o nenê. Tem mulheres que tem o colo do útero aberto, ou não aberto, mas incompetente. Incompetente é que ele não consegue segurar a gravidez. Então, ela chega mais ou menos com 20 semanas, 5 meses de gestação, e ela rompe a bolsa e perde o nenê. Caramba. Rompe a bolsa é o quê? Eu tive uma paciente, olha só que interessante, ela grávida de gêmeos. Foi fertilização in vitro, ela engravidou de gêmeos. Ela me ligou e falou assim, doutor, 3 meses de gestação, doutor, eu fui no banheiro e o nenê saiu. O quê? Eu falei, o quê? Saiu foi aonde? Você tem certeza? Até brinquei, não é possível. Não, estou falando sério, doutor. Saiu mesmo. Eu falei, então faz uma coisa. Pega ele, bota no papel higiênico e traz aqui para mim. Vem já para cá. Está sangrando? Não, está sangrando um pouquinho. Tá bom, vem aqui. Aí eu fui lá, falei, deixa eu ver o papel higiênico. Putz, era um nenê mesmo. O quê? Era um fetinho, tão bonitinho, bem formadinho. Ai, meu Deus. Falei, vamos fazer ultrassom. Fizemos ultrassom, o outro estava lá dentro. Eu falei, vamos fazer um exame especular. Aí eu vi o exame especular, o colo um pouquinho aberto, saindo um pouquinho de sangue e o cordãozinho lá já sem sangrar. O cordãozinho desse que saiu. Sim. Ele rompeu o cordão e saiu. Eu falei, vamos já para o hospital. Nós vamos dar um ponto no colo do seu útero porque você tem incompetência à estima cervical. O seu colo do útero não está aguentando. Então a gente dá um ponto no colo, amarra, fecha, ela fica mais de repouso e leva a gravidez. Até o final. Entendi. Teve a menina, menina hoje é minha paciente, chama-se Vitória. É normal Vitória. De gêmeos um morrer e outro nascer? Não, não. Isso é muito raro. É raro, graças a Deus. A minha mulher fala que a gêmea dela foi uma coisa dessa. Morreu. Às vezes acontece. Porque é mais antigo, né? E depois ela nasceu, um mês depois. Às vezes por uma modificação na placenta, um bebê que tem uma placenta, o outro tem outra placenta. Mas uma modificação na placenta faz com que um coma mais, um tenha mais vascularização e cresce, se desenvolve, enquanto o outro vai defiando, defiando, defiando. Agora a natureza sabe. Quando um morre, gemelar, não tem que interromper a gravidez. A natureza encosta esse que faleceu na parede do útero e leva a outra gravidez até o final. Mas por que nesse caso aí saiu, no caso dela? Porque ela tinha incompetência. Então, imagina aqui o colo do útero, né? Tá segurando, é uma rolha. Tá segurando a gravidez. Então tá aumentando o útero, tá aumentando, tá aumentando. E ela andando, ela vai pra lá, vai pra cá. A grávida faz isso, né? Essas mulheres. Aí aumenta o peso, aumenta o peso, ele vai dilatando, 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 dilatando. E ela foi no banheiro, fez uma forcinha pra ir no banheiro, pra fazer xiii, saiu um deles. Nossa. Mas o outro foi pra frente, a Vitória. E aí tem aqueles papos, né? De sentir a gêmea que morreu. Minha mulher fala os negócios desses. Minha mulher fala os negócios dos 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 negócios dos